Vamos conhecer e aprender a utilizar, nesta aula, as ferramentas de conversão de 2D para 3D. Essas ferramentas de conversão ajudam principalmente a converter desenhos 2D em peças 3D. Algumas dessas ferramentas podem ser usadas em qualquer esboço. Para que a gente possa ter acesso mais fácil a essas ferramentas de 2D para 3D, basta trazer o mouse até a barra de ferramentas Command Manager e, clicando com o botão direito sobre ela, nós podemos visualizar a opção 2D para 3D. Nós selecionamos essa opção e a barra de ferramentas de 2D para 3D é exibida. Nós podemos ver aqui que, primeiramente, nós temos um conjunto de ícones que são referentes à extração de vistas. Depois, nós temos um outro ícone que serve para criar um sketch por seleções. O outro ícone é para reparar sketchers. O terceiro ícone desta região é para alinhar sketchers. Este quarto ícone serve para converter as entidades do esboço em uma extrusão. E o último ícone serve para converter as entidades do esboço em um corte extrudado. Eu criei esta peça como exemplo, como vocês podem ver, e por meio das vistas desta peça, da vista frontal, esquerda, auxiliar, superior, eu criei este esboço. E agora nós vamos fazer o processo inverso. Com este esboço, nós vamos extrair vistas para poder extrudar aquela peça. Então, vejam como podemos fazer isso. Eu vou selecionar primeiro esta vista. E vou adicioná-la ao plano frontal, utilizando as ferramentas de 2D para 3D. Notem que, ao passo que eu adiciono, o SolidWorks cria mais um esboço na árvore de projetos. Agora eu vou selecionar esta outra vista. E adicioná-la ao plano superior. Perceba que o SolidWorks já rotacionou adicionando ao plano superior e também criou mais um esboço na árvore de projetos. Agora eu vou selecionar esta terceira vista. E adicionar ao plano esquerdo. Vou fazer a mesma coisa para esta vista auxiliar. Só que antes, eu vou movê-la aqui para cima para ficar melhor. E agora sim, selecionando ela por completo, e mantendo a tecla Ctrl pressionada, e selecionando esta outra linha que vai definir a angulação deste esboço auxiliar, eu clico em esboço auxiliar, e veja o que acontece. Perceba que agora eu extraí todas as vistas, colocando uma em cada esboço, para criar a extrusão daquela peça que nós vimos. Antes de começar a extrudar a peça, é preciso que a gente alinhe os sketches. Eu vou fazer isso da seguinte forma. Vou começar alinhando a vista esquerda. Então eu vou selecionar esta linha, e com a tecla Ctrl pressionada, vou selecionar também esta outra linha. Vindo aqui até a barra de ferramentas de 2D para 3D, eu clico no ícone de alinhar sketch. E vejo o que acontece, os sketches são alinhados. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento para a vista superior. Então eu vou selecionar este ponto, e com a tecla Ctrl pressionada, este outro ponto. E clico em alinhar. Veja que eles foram alinhados, mas eu ainda preciso de mais um alinhamento. Então eu vou selecionar esta linha, e esta linha. E clicar em alinhar. Pronto, foi alinhado. Só falta o esboço auxiliar. Vou selecionar este ponto, e este ponto. E clicar em alinhar. E veja que ele foi alinhado. Agora eu vou selecionar esta linha, e esta linha, e também clicar em alinhar. Todas as minhas vistas estão alinhadas, e prontas para a extrusão. Vamos agora gerar a extrusão da peça por meio das nossas vistas. Para isso, basta eu manter a tecla Ctrl pressionada, e ir selecionando as linhas que vão formar o esboço para gerar a extrusão. Depois que eu seleciono, basta vir até a barra de 2D para 3D, e selecionar a opção neste ícone de converter para extrusão. Veja que ele já gera uma pré-visualização. Eu vou configurar esta extrusão, dizendo que ela vai até o vértice, e seleciono o vértice aqui nesta outra vista. Aplico o comando, e vou fazer o mesmo procedimento para esta vista superior. Vou selecionar esta, esta, esta e esta linha, e converter para extrusão. Configuro agora a minha extrusão, dizendo que ela vai partir desta face, vou inverter a direção, e definir a medida para 15. Aplico o comando. Agora, com esta vista auxiliar, eu vou selecionar esta cadeia de linhas que formam o oblongo, e, diferente de converter para extrusão, eu vou converter para corte, neste último ícone. Veja o que acontece. Ela vai gerando um corte. Eu vou configurar este corte, dizendo que ele vai partir desta face. E vou definir uma medida de 5 milímetros de corte. Vejam que a nossa peça está pronta. Eu vou ocultar estes esboços, para que a gente consiga visualizar melhor. E temos a nossa peça modelada. Para fazer um comparativo, observem que aqui nós temos a peça que nós acabamos de criar, e aqui nós temos a peça original. Observem que elas são idênticas. Eu importei este esboço que vocês estão vendo, de um desenho que já existia em AutoCAD. Agora, por meio deste esboço, eu vou gerar uma extrusão, utilizando o sketcher por seleção das ferramentas de 2D para 3D. Então, vejam só. Com o esboço em edição, como vocês podem ver, eu vou selecionar as linhas que eu quero utilizar, que serão estas. Agora, eu seleciono a ferramenta Criar Sketcher por Seleção, que é esta daqui. E aplico o comando. Veja que o Solidworks criou mais um esboço na minha árvore de projetos. Eu vou confirmar este esboço. E agora, vou editar o esboço que o Solidworks criou com a ferramenta de 2D para 3D. Veja que só existem ativas as linhas que eu selecionei anteriormente. Agora, eu posso editar estas linhas. Vou criar cantos para que elas fiquem adequadas para eu gerar a extrusão, como vocês podem ver. Vou também criar uma linha de centro para servir como o eixo da revolução que eu vou criar. Confirmo o esboço. E vindo até a ferramenta de ressalto base revolucionado, eu seleciono este esboço que eu acabei de criar. E veja só, para a visualização, eu confirmo o comando e eu consegui obter esta extrusão por revolução. Agora, nós vamos aprender a reparar esboços. Para isso, eu vou criar um esboço simples no plano frontal de um retângulo e gerar uma extrusão. Veja que tudo funcionou corretamente. Mas, editando este esboço, eu vou simular uma situação de erro. E a primeira situação de erro será gerar uma linha sobreposta a uma linha existente do meu esboço. Vou tentar aplicar o esboço e veja que o SolidWorks me informa de um erro. Justamente por causa da linha sobreposta. Eu fecho este erro e venho até a ferramenta de reparar sketch. Clico sobre ela e automaticamente ela deletou a linha que estava sobreposta. Basta eu aplicar o esboço e agora tudo funciona normalmente. Há ainda uma outra situação. Vou editar o esboço novamente e percebam que agora eu vou deletar esta linha e vou criar outra linha. Só que eu vou deixar o esboço aberto, como vocês podem ver aqui. E vou tentar confirmar para aplicar o comando. Veja que o SolidWorks também não consegue aplicar porque o esboço está aberto. Sendo assim, eu venho novamente à ferramenta de reparar sketch e vou definir uma medida para ele detectar aquele espaçamento. Então eu vou colocar 10 milímetros, por exemplo. E vou clicar em atualizar. Ele vai detectar espaçamentos abertos em até 10 milímetros. Veja que ele, por meio de uma lupa, me mostra o erro. Agora basta eu selecionar esta linha e fechar o meu esboço. Aplico o comando e tudo foi reparado corretamente. As ferramentas de 2D para 3D existem necessariamente para facilitar o nosso projeto na criação de algumas geometrias e até mesmo na correção ou aplicação de sketchs. Passem a utilizar estas ferramentas e vocês vão perceber que ficará muito mais fácil construir sketchs mais complexos.